Opa! Bom, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que pega a nova espada do Bloco Fruta, que é essa âncora aqui, ó, tá vendo? Bom, sem mais, agora bora lá pro tutorial. A gente chegou nessa nova ilha aqui, você vai... Tu vem pra cá, ó, ó, vem, sobe aqui. Vem aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Chegou aqui, você entra aqui e conversa com esse NPC aqui, ó, Shark Hunter. Conversou com ele? Você vai ter que criar esses itens aqui, ó, clica em criar. Aí você vai ter que criar primeiro esse daqui, o Tooth Necklace. E pra criar ele, mano, a gente vai precisar desses dois itens aqui, ó. Esse branquinho aqui se chama Dente de Tubarão e esse verde aqui se chama Dente de Tubarão também. Só que esse verde aqui, ele dropa do Raid Boss, que é o Terror Shark, tá ligado? Esse daqui, se eu não me engano, é 100% de drop, esse Dente Verde. E esse item aqui, esse Dente Branco, a gente pega daqueles tubarão pequenininhos que vem seguindo o barco, tá ligado? Agora que tu já sabe, bora pro nosso segundo item. É o Terror Gel, mano, acho que eu falei certo. Bom, você vai precisar desses itens aí aqui pra criar. É, você vai precisar de um olho de Terror Shark. Esse daqui, como o próprio nome já diz, dropa do Terror Shark. É, não é 100% de chance de drop, mas dropa do Terror Shark. Esse daqui, esses dois aqui, você já sabe de onde é que dropa. E esse ouro aqui, ele dropa dos barcos, mano, das raies de barco, entendeu? Aí é assim que pega. Aí você vai, juntou tudo, crafita. Depois a gente vai pro nosso terceiro item, mano, quer ver? Que é o Monster Magnete. Talvez esse terceiro aqui seja bloqueado pra tu, porque tu não criou esses dois aqui primeiro ainda, entendeu? É só você criar esses dois que bloqueiam o terceiro. Bom, pra criar o Monster Magnete, a gente vai precisar desses itens aqui, ó. Esses três aqui, você já sabe como é que pega. Agora, esse daqui, acho que é asa elétrica, se eu não me engano. Dropa daquelas piranha que fica seguindo o barco, sabe? Junta tudo, crafita. Aí depois que tu crafita o Monster Magnete, ele vem pro teu inventário, tá ligado? Eu não tenho aqui porque eu já usei. Mas você pode ficar tranquilo. Se tu morrer, resetar ou sair do jogo, ele vai continuar no seu inventário. Aí, com o Monster Magnete no seu inventário, tu vai pegar um barco, qualquer barco. Aí tu vai atrás do Terror Shark. E ele vai ter uma chance de dropar a âncora. E é assim que pega, mano. Se tu achou esse tutorial um pouco complicado, ou um pouco rápido demais, tem um vídeo completo no meu canal que eu explico com mais detalhes, mano. Eu até peguei em vídeo a âncora. Mas enfim, mano. Se tu ficou com alguma dúvida, comenta aí e comenta mais o que você quer aprender no Bloco Fruta, mano. Porque é nóis.